E aí galera, aqui é o APC, eu vou apresentar pra vocês um plugin muito louco Que é o plugin Dragon Travel, o que seria ele? Ele seria aquele dragão galera, tem o sistema dele, que é o de motos que clica na placa e ele sai voando, tá ligado? Só que esse sistema ele tá em alfa, então não tá funcionando direito, tá ligado? Mas o outro dele, que é o que o dragão dá a volta da cidade, se você quiser mostrar pros players, o cara sai Nossa, é muito louco, vou mostrar depois no jogo pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando Mas acompanha o vídeo até o fim Vamos lá então, esse daqui é o plugin dele, Dragon Travel, tá vendo? E eu tô usando essa versão aqui, essa versão 0.0.0.11, tá vendo? Essas duas aqui pra mim deu errado, é porque tem um 7.8, um 7.5, essa aqui deu certo Não sei porquê, mas deu certo Aqui tem um vídeo demonstrativo dele, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui Hum, não, só tem isso Aqui é o wiki dele, permiss, tudo mais Eu vou colocar ele na pasta plugin já Vou mostrar como montar tudo Aqui O primeiro sistema que ele tem, que é o que tá dando errado É aquele que você clica na placa, aí você monta e você aperta espaço, ele vai subindo Aperta o shift, ele vai descendo Quando ele desce muito, aí sobe o dragão, entendeu? O que tá funcionando, tem como você selecionar, o op faz, seleciona o caminho que o dragão vai fazer Entendeu? O caminho redondão, tipo o reto, sei lá Aí ele vai passando voando, ele sobe, desce, aí você que decide Que é um dos my top que eu já vi Deixa eu entrar aqui Não, já tava testando Já, por isso que eu tô aqui em cima voando Deixa eu descer ali Ahn Tá, eu vou colocar Aqui tem um Tipo um negocinho que eu fiz, tá vendo? Com o caminho mesmo dele Deixa eu tirar isso daqui Pra não atrapalhar Esse aqui é o último Aqui é toda a minha parte de gravação Vou ficar aqui em cima mesmo Vou escrever DT Create Fligit Fligit E o nome Posso colocar teste Dou um enter, tá vendo? Agora você tá pra onde o dragão vai Ele vai sair dali Ele vai passar aqui DT Test WP Tá vendo? Aí aparece daqui Aí ele vai descer até aqui Aí depois ele vai subir até aqui Aí depois ele vai descer Mais ainda Aí ele vai subir, ó Imagina se tem uma cidade Isso aqui é tipo Um demonstrativo dessa cidade inteira Do seu server, entendeu? Nossa, já ia parar só pra lá Aqui Vou descer mais um pouco pra cá Aí vai um pouco pra cá Vou dar uma volta Vou dar uma volta aqui Vou dar uma volta aqui no mapa Aqui Um pouquinho pra frente aqui Pra lá Deixa eu descer Subir E aqui vai ser o último Fazer ele acabar aqui Não precisa acabar onde isso começou Eu vou dar Eu vou dar DT Save Flick Save Flick Test Alguma coisa Save Tá F Flick Flick Aí, pronto Salvou Você pode ver que sumiu Todos os negócios Tavam ali Vai ficar assim Não vai ficar aparecendo Aí eu vou colocar uma placa aqui Vou escrever Dragon Travel Embaixo Flick Depois aqui o nome que você colocou Coloquei teste E aqui você pode fazer o sistema de preço Tá ligado? Você pode colocar 20.0 2.0 E assim Eu sempre decide Eu vou colocar 0.0 mesmo Que não ia gastar nada Dondone Ele vai aparecer assim Tá vendo? Você clicou com o direito Logicamente Você pode colocar Você pode colocar Aquela placa que eu coloquei em cima No chão Entendeu? Eu coloquei pra ficar mais maneirinho Você pode ver já que o Dragon Tá fazendo o caminho Ele vai subindo Descendo No caminho que eu fiz Tá vendo? Vai virar pra lá Deixa eu ver Ele vai descer agora um pouquinho Agora vai subir Você pode ver que até vira O caminho que você fez Aí Você pode ver que acabou Onde eu coloquei Pode entrar no server Phelps Beleza Eu acho que vai ser aqui embaixo Você tava aqui embaixo A última vez Sim não Calma Deixa eu ver Tô aqui no meio É Sobe aí Sobe aí Na parte que você tá Você sobe tudo Ah Você tá com a cara Do negócio ainda Deixa eu ver É verdade Nossa Phelps trocou a skin Pronto Ferrou tudo Clica aqui na placa É Ah galera Esse é o sistema Tá vendo? Olha o Dragãozinho fazendo o curvo Onde que eu coloquei Ele sobe Um tour pelo server É mano Maneiro né Imagina você colocar No server Fica top No tutorial Passando assim Vou conhecer o server Se você tiver uma cidade Grandona Galera Nossa Fica muito bom Aqui eu só tenho uma montanha Onde eu faço os vídeos Mas fica maneiro também Aqui é o último Local que eu coloquei E aí some ele E pronto Dá um adeus pra galera aí Phelps Você vai dar uma volta Falou galera Oi? Você ficou olhando aqui Vai dar uma volta de novo Não não Falou galera Forte abraço Galera Se gostou Seu joinha Sou bonito Se inscrever no canal Se não é inscrito Se tiver sugestões aí De plugin Pra gravar É só mandar o Bucks Na descrição aí Nos comentários Manda o Bucks Ou o link direto Deixa eu dar um curtir Na fanpage lá Segue no twitter E dá um foto Do hdv Outro zinho live Agora E falou galera